Eu acredito que muitos desses artistas não entendem o tamanho do nome deles e que as coisas que eles fazem realmente influenciam outras pessoas, às vezes até os jovens que seguem esses artistas, tá? Misericórdia, esse fim do Nego do Borel realmente é muito triste, eu nunca imaginei que ele seria desse jeito, mas não foi a primeira vez realmente que ele entrou nas polêmicas, né? E o que ele fez com a mãe dele realmente é algo assustador, eu fico aqui imaginando o coração dessa senhora, tá? Eu tenho todos os detalhes, toda a verdade acaba de ser divulgado e eu tenho os detalhes pra vocês. Também vou trazer a notícia de um cantor, uma das maiores vozes do Brasil, que foi encontrado morto, isso mesmo, dentro do seu próprio carro, tá? É assustador, depois de ter ficado um tempo desaparecido. Enfim, gente, é muita tragédia acontecendo no nosso país, é algo que nós já estamos cansados. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas de um tempo pra cá, a notícia de pessoas morrendo, principalmente famosos, tem aumentado muito. Será que é porque o alcance agora das redes sociais fica muito mais fácil para que nós possamos receber essas notícias mais facilmente? Deixa aí nos comentários. Antes de dizer pra vocês e trazer todos os detalhes sobre essas duas notícias, eu queria pedir pra você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, apertar o sininho pras notificações, e claro, não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante, o Ronaldo sempre responde e dá coraçãozinho pra todo mundo, tá bem, meninas e meninos? E mais uma vez, gente, o meu videoclipe novo já passou das 80 mil visualizações, tô super feliz, obrigado sempre pelo carinho de vocês, tá? Se vocês quiserem me apoiar aí com o meu projeto musical também, eu vou deixar o link aqui debaixo do meu clipe, né? Eu fico muito feliz com o carinho de vocês lá e respondo todo mundo, meu Instagram também já está aí debaixo, meu outro canal. Enfim, é muita coisa boa que o Ronaldo traz pra vocês aqui todos os dias nos meus canais e nas minhas redes sociais. Bem, daqui a pouquinho então conversamos sobre este famoso e querido cantor que foi encontrado morto dentro do seu carro, mas eu acho que é muito importante que nós comecemos este vídeo falando sobre ele, né? Nego do Borel, que homem que realmente tem dado tanta dor de cabeça pra mãe, acabou com a carreira dele, né, gente? Ele já acabou com a carreira dele há algum tempo, depois daqueles escândalos que envolveram um vídeo que ele fez dançando, né? Tipo, fazendo chacota dos gays, né? Aquilo acabou realmente com a carreira dele. A Anitta, na época, até se afastou dele. Vocês sabem de toda essa história, né? Aconteceu uns três anos atrás. Já já falamos sobre o cantor que foi encontrado morto, mas começamos com o Nego do Borel. O vídeo mostra Nego do Borel fazendo gesto vulgar para jornalistas após ser encontrado pela polícia. O cantor passou as últimas 12 horas em um motel em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro. Na última terça-feira, dia 4 do 10, o cantor Nego do Borel foi encontrado, aliás, hoje, né, gente? Por volta do meio-dia, no Motel Corinto, em Vila Isabel, num bairro de classe média alta, localizado na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a Delegacia de Descoberta de Paradeiros, o funkeiro estava acompanhado por duas mulheres e passou a noite toda com elas num motel. Sua mãe, Roseli Vieira, havia registrado o boletim de ocorrência relatando o desaparecimento do cantor que saiu de casa transtornado na manhã do dia 4 de outubro e não deu notícias do seu paradeiro. De acordo com a polícia, ao chegar na Delegacia para depor, o cantor fez gestos obscenos para os paparazzis que estavam ali no local. E eu até tenho essas imagens, mas eu não vou colocar aqui para vocês, gente, porque é uma imagem faltando respeito, mostrando os dedos para os jornalistas, né? A gente nunca espera isso de um artista como o Nego do Borel, que tem, né, todo mundo conhece. Roseli ainda disse em seu depoimento que estava preocupada com seu filho, pois ele havia ligado para familiares e amigos para se despedir, dando a entender que ele tentaria tirar a sua própria vida. A mãe de Nego do Borel disse que o cantor estava muito nervoso, muito perturbado e estava falando coisas sem nexo. Ela também relatou que o cantor saiu de carro sem camisa e descalço. Roseli também disse que encontrou um recado do cantor dizendo A fazenda vai me pagar porque fez a minha mãe chorar, escreveu o Nego do Borel em tom de ameaça. Gente, esse rapaz precisa de uma ajuda psicológica o mais rápido possível antes que uma desgraça realmente aconteça e nós vamos estar orando pela vida dele, né? Isso não é normal. Bem, essa semana aconteceu uma desgraça, algo muito triste, né, com um das grandes vozes da música sertaneja. Cantor, né, sertanejo, foi encontrado morto dentro de carro. O nome dele, gente, é Giovanni Salles. Ele estava no banco do motorista. Isso aconteceu alguns dias atrás, mas muitas das pessoas não ficaram sabendo porque essa notícia não foi realmente amplamente divulgada. Na madrugada da última segunda-feira, o cantor Giovanni Salles foi encontrado morto dentro de um carro no bairro Jardinópolis, na região oeste de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Policiais militares foram acionados por testemunhas e se dirigiram até onde estava o sertanejo. Segundo informações do G1, o veículo que o cantor dirigia estava parado no meio da via entre a Avenida Amazonas, uma das principais da capital, e a Rua Maria Magdalena Camargos. Pessoas que passavam no local já acharam Giovanni sem vida. Ele tinha sangramentos na... Olha isso, meu Deus. Boca e também no nariz. A suspeita é de que o músico tenha... Ai, gente... Sofrido uma... Sabe? Overdose. Pois foram encontrados três pinos de... Aquele pozinho branco, né? A coca e um dos... Em um dos seus sapatos. O corpo não tinha sinais de... De que alguém bateu nele, nada disso. O carro era alugado e pertencia a um dos parentes. Sem irregularidades, foi devolvido ao proprietário. Segundo a polícia militar, no espaço continha materiais de apresentação para shows Que foram devolvidos ao irmão de Salles. Loucura, hein? Cara jovem. Com um futuro enorme pela frente. Com muito talento. E... O que que acontece? Vai usar entorpecentes. E não só entorpecentes. Usar esses químicos, né? Que realmente tiram a vida de tantas pessoas. Que momentaneamente, às vezes, né? Traz um alívio. Aquelas pessoas se sentem... Sabe? Como heróis. Ou super heróis. Mas quando eu passo o efeito, toda a tristeza, a deprê volta para o coração dessas pessoas. E talvez ele até tenha, né? Sabia o que estava fazendo, né? Usou mais do que o necessário. Talvez ele até queria realmente tirar a sua própria vida, né gente? Porque os famosos, eles quando fazem muito sucesso e depois caem, né? Eles passam por situações muito tristes. Que é realmente o... O abandono. Os fãs esquecem, né? Já não cantam suas músicas. Né? Os shows acabam. Enfim, vocês sabem o que eu estou falando. Eu só espero que a família e os fãs consigam realmente, né? Se sentirem abraçados nesse momento tão difícil. E que, principalmente a família, né? Os pais. Porque como é um cantor jovem, eu acredito que os pais ainda estejam vivos, né? Que eles tenham realmente forças para seguir suas vidas. E sobre o Nego do Borel, né gente? É lamentável. Um cara com tanto talento, né? Mas que ao mesmo tempo conseguiu destruir a sua própria carreira musical com escândalos, né? Que já vem já de algum tempo. Não é nada novo. Vamos ver o que é que vai acontecer com o futuro dele, né? Daqui pra frente. Amo vocês, meninas e meninos. Deixem aí nos comentários. Compartilhem o vídeo. Também vejam o meu clipe novo aí de baixo. Eu espero que vocês gostem. E eu volto daqui a pouquinho no próximo vídeo. E eu volto daqui a pouquinho no próximo vídeo.